Eu quero saudá-lo, eu quero cumprimentá-lo desejando a você a paz, a graça, o favor de Deus. Quando nós dizemos assim, a paz, a graça, o favor de Deus, significa que Deus se importa conosco, Deus tem cuidado de nós, Deus está interessado no nosso bem-estar, na nossa alegria e na nossa felicidade. Este programa, este projeto, A Igreja em Sua Casa, visa entrar no seu lar, através da tecnologia, através do computador, para que você receba uma porção, uma medida da palavra de Deus, para encorajar você, para que você possa pensar como Deus pensa. Como assim? Pensar como Deus pensa? Isto, a palavra de Deus revela os pensamentos de Deus. Se eu conheço a palavra de Deus, isso significa que eu começo a conhecer como Deus pensa. Quando eu me alinho com os pensamentos de Deus, ah, queridos, isto leva-nos para uma outra dimensão, para uma outra realidade do nosso viver diário. Por isso, quero convidar você agora para este momento de meditação na palavra de Deus. Amado, eu quero conversar com você, com todos vocês, em um texto extraordinário da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, Cristo foi escolhido antes da criação do mundo e foi revelado, foi mostrado nos últimos tempos para o nosso bem. E é por meio de Cristo que nós temos fé em Deus, o qual, Deus, o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória. E assim, a fé e a esperança de vocês estão agora em Deus. Eu quero pensar com você sobre a atemporalidade divina. Nós já temos comentado em alguns programas, em alguns momentos, que Deus está acima do sol, Deus, Ele não sofre a influência do tempo, da temporalidade, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. E eu costumo dizer que Deus é jovem, Deus não é velho, o tempo não exerce influência, o tempo não corrompe, não envelhece Deus. Deus é jovem, Ele permanece o mesmo para sempre, não há sombra de variação no nosso Deus. Esse texto está dizendo que Cristo Jesus, Cristo Jesus foi dado, foi escolhido antes da fundação do mundo para ser revelado nesses dias. Para que conhecendo Cristo Jesus, eu e você tenhamos uma firme fé, uma viva esperança hoje nesses dias. E que possamos crer em Deus de uma forma inabalável. Quando a minha fé e a minha viva esperança está depositada em Deus, isso significa que as circunstâncias não exercem influência sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas decisões, sobre a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser. Não, significa que eu existo para alterar as circunstâncias e não as circunstâncias alterarem o meu viver. É isso que esse texto está dizendo. E por meio de Cristo Jesus, eu tenho fé em Deus. Ou seja, Jesus foi revelado, Jesus foi demonstrado, Jesus foi pregado, anunciado, para que, crendo em Jesus, tenhamos fé em Deus. Porque Jesus, ele é a expressão de Deus. Ele é a expressa imagem de Deus. Ele revela a glória de Deus. E quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais eu creio em Jesus, mais eu conheço em Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais firme, inabalável é a minha fé. E quando vem uma situação adversa, um problema, uma luta, uma doença, uma má notícia, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que essas circunstâncias não podem alterar Deus. Como eu disse no começo, Deus é o mesmo. Deus é imutável. Nada consegue mudar Deus. E quando eu estou alicerçado, ancorado em Deus pela fé, eu também me torno inabalável, seguro, certo. Quando nós olhamos da terra, o mar, ele balança, o mar, ele se agita, o mar se move. Mas quando você olha do mar, a terra balança, a terra agita. Percebe que é o ponto de vista? Como dizem, a vista do meu ponto. Quando nós estamos em Deus, as circunstâncias são mutáveis. Ele não. Ele permanece para sempre. A nossa fé permanece para sempre. Quero ler mais uma vez o texto que diz, e é por meio de Cristo Jesus que nós temos fé em Deus. Quando nós estamos ancorados na rocha que é Jesus, nós temos fé em Deus. O qual o ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus dos mortos e lhe deu glória. E assim, a fé e a esperança de vocês estão agora em Deus através de Cristo Jesus. Pense nisso. Leia a palavra de Deus. Que Deus conheça Deus, esteja alicerçado, enraizado, esteja ancorado em Deus. E você se torna uma pessoa inabalável. E você vai alterar essa situação da sua família, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, da sua empresa, do seu projeto de vida, do seu emprego, dos seus sonhos. Eu tenho certeza que você, em Cristo Jesus, é mais que vencedor e alcança tudo o que Deus tem para você. Eu quero convidar você agora para o nosso momento de oração. Você está conectado com o programa A Igreja em Sua Casa. Você pode mandar o seu e-mail para abatv.org.br Você pode acessar o facebook.com.br A Igreja em Sua Casa, tudo junto. Compartilhar com uma pessoa, com um amigo, essa palavra. Você pode dizer o seguinte, olha, eu vou semear essa palavra na sua vida. Com um clique, você vai compartilhar. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. E as pessoas vão agradecer você, porque a palavra de Deus, ela consola, ela edifica. Nós temos aqui algumas pessoas que enviam seus e-mails, seus pedidos de oração, compartilhando a sua necessidade para que a gente possa orar. Eu tenho aqui, por exemplo, Valéria, eu tenho aqui a Cristina, eu tenho aqui a Luíse, eu tenho aqui a Cláudia, eu tenho aqui o Marcelo, Érica, eu tenho aqui a Eliane. São tantas as pessoas que vão compartilhando, que vão falando do projeto, do programa. Eu tenho aqui a Célia, também temos aqui a Carla, Gilberto, Ana Lúcia, Mariene, Gil, temos aqui Maria de Carvalho. Queridos, são tantas as pessoas que vão compartilhar aqui. Esse projeto, esse programa, A Igreja em Sua Casa, abençoando tantas pessoas. Muito obrigado pelo seu e-mail, pelo seu pedido de oração, é isso que vamos fazer agora. Vamos orar por você que tem pedido e também por você que já tem recebido, para que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Vamos orar a Deus. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo tão especial, a igreja em sua casa. Esse projeto que leva a mensagem, a esperança, a verdade, a verdade que liberta os corações. Deus, obrigado. Eu quero, Senhor, pedir que o seu toque seja poderoso nesta vida agora, trazendo libertação, saúde no físico, na alma, no espírito, restaurando este coração para uma viva fé, para uma viva esperança em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Pai, toda ação das trevas, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu torno sem efeito agora. Eu declaro essa pessoa abençoada, bendita, abençoada, em o nome do Senhor Jesus. Com gratidão nós oramos, Pai. Muito obrigado pelo seu contato, muito obrigado pelo seu acesso. Permaneça conosco. Eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para a sua vida. Permitindo Deus, na próxima semana, estamos com um novo programa para abençoar o seu coração. Fique na paz de Cristo Jesus.